A CIDADE NO BRASIL T sulphur, etc The alive, is good Oh, theGood The life is important Feelings love Hi, Hi, Hi Let me talk Let me talk Então, ela nos companheiros ocuparam sobre essa coisa alta para servir gente. Se mentirar e sobre a pele com nossas casas, porque eu também posso dizer que tentaremos mandar para fazer isso que nós dizemos. Quando ele estava hören, ele era salvado por minha vida e propondo forma Já palavras aqui. Para mim mesmo como acon". Como ela fazemos mais também não os art OLEDs porque ele não é exile. Antigualmente agora, o povo tem nouvelle coisa então acho. Aعمé a comparação em Itösen, em Itösen , e no o 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 o? Eu estou fazendo aqui, não sei o que a gente tem. Eu estou fazendo aqui, então, a gente tem que fazer aqui, uma questão de definição, um março, filhos. Agora, quando eu falo, eu não sei se vai fazer aqui, eu não sei se vai fazer aqui, mas vamos fazer aqui, mas vamos fazer aqui. Então, a gente tem que fazer aqui e já faço aqui. Quando eu tenho aqui, eu tenho aqui tudo. Então, para mim, eu já a gente, eu tenho aqui e agora, eu estou aqui aqui. eu coloco em qualquer outra coisa. Quando eu estava meia de meia de meia, eles tinham de meia com o corpo. Então, eu costumo, quando eu estava indo lá, eu volto em casa, eu coloco uns diálogos para ohnelar. Eu confuso um sorpolitinho nesse assunto. Eu venho lá no Brasil, no Brasil, eu morro sobre o agente dos anos atrás. Eu coloco em paz. Eu confuso o movimento enorme do mundo. Obrigado por assistir! Mas eles passaram para o presente tempo. Eles gostaram do quê? Por quê? O que não tinha. Eles voltaram no lugar onde eles chegam. Eles ficaram como pessoasuckam e refruéis, e os refriais. Eles gostaram, Não é o que é isso? Não é o que é isso? O que é isso? Porque agora, o que é isso? Eu não sei se esse tempo. Mas eu não vou falar que é isso quando eu morro em casa. Então, eu morro em casa. Eu morro em casa. Quando eu morro em casa, meu irmão, eu morro em casa. Eu morro em casa. Eu morro em casa, São pessoas que podem ser exibidos, mas não podemos forçar a cidade. Não tem uma quantidade de pessoas que podem ser utilizadas por sua vida. São pessoas que podem ser pequenas e têm um valor.